E aí galera vamos para mais um vídeo então do canal mecânica ventilatória dicas de concurso antes de falar sobre as variáveis da mecânica ventilatória a gente precisa falar sobre os pré-requisitos para o cálculo dessas variáveis a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre quais são essas variáveis mas para fazer o cálculo dessas variáveis a gente tem alguns pré-requisitos o primeiro pré-requisito pré-requisito desculpa é o modo ventilatório o modo ventilatório é o volume controlado tá então o modo ventilatório tem que estar em volume controlado outro pré-requisito para o cálculo das variáveis da mecânica ventilatória é a modalidade ventilatória que é a assistido controlado né então assistido controlado então o modo volume controlado e a modalidade assistido controlado outra pré-requisito o fluxo o fluxo igual a 60 litros por minuto mais na frente a gente vai explicar porque é ideal que esse fluxo esteja em 60 litros por minuto a onda de fluxo quadrada tá e por último uma pausa e por último uma pausa inspiratória maior ou igual a dois segundos tá então esses são cinco pré-requisitos para o cálculo da mecânica ventilatória tá então o modo volume controlado a modalidade assistido controlada o fluxo em 60 litros segundos por minuto a onda de fluxo né o formato da onda de fluxo quadrada e uma pausa inspiratória maior ou igual a dois segundos beleza então a primeira variável da mecânica ventilatória é o que a gente chama de pressão de platô tá pressão de platô que que essa pressão de platô é a pressão de equilíbrio alveolar e equilíbrio alveolar você tem a pressão inspiratória né que é a pressão máxima alcançada no final da inspiração esse essa esse ar que entra por meio dessa pressão inspiratória esse né que é uma pressão positiva esse ar se acomoda nos pulmões né e e acarreta o equilíbrio alveolar então essa pressão de platô é justamente a pressão de equilíbrio alveolar é quando esse esse ar dá a ventilação mecânica é se distribui ao longo dos ao longo das áreas do do pulmão e é gerando essa pressão né esse equilíbrio alveolar gerando essa pressão que é chamada pressão pressão de platô e nessa pressão de platô onde há equilíbrio alveolar o fluxo ele é zero e tal fluxo é zero e não há entrada e nem saída de ar por isso esse ar tá todo distribuído ao longo do pulmão e essa pressão pressão tá equilibrada ao longo de todas as áreas é ventiladas dentro do pulmão e qual que é a importância do cálculo dessa pressão de platô é justamente porque eu tenho a avaliação da tensão nos pulmões quer dizer a avaliação atenção atenção real atenção verdadeira nos pulmões e não só aquela pressão inspiratória ela tem o seu valor também né mas a pressão de platô ela é uma ela é uma pressão que é uma tensão que é que é exercida sobre os pulmões né então o cálculo dessa tensão total de equilíbrio alveolar é chamada de pressão de platô num gráfico fazer um gráfico zinho aqui ó de pressão pressão por tempo e eu tenho a base no ciclo inspiratório a paz e a paz e eles né então tem o aumento da pressão é essa pressão aqui é chamada de pressão inspiratória e depois que você quer que a pausa de demais maior ou igual a dois segundos essa pressão elas ela diminui porque ela diminui opa porque ela diminui porque há um reequilíbrio é uma redistribuição do ar ao longo dos pulmões ela diminui e chega no valor esse valor aqui que é a chamada pressão de platô e aí essa pressão a partir dessa pressão de platô a partir dessa pressão de platô você tem a fase expiratória é do ciclo ventilatório então a fase inspiratória e a fase expiratória do ciclo respiratório e o ciclo respiratório então essa pressão de platô que é uma uma primeira variável de cálculo da mecânica ventilatória e como que eu calculo essa 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 variável a partir daquele pré-requisito né eu faço uma uma pausa inspiratória em todos aqueles pré-requisitos né falados anteriormente eu faço uma faço uma pausa inspiratória e obviamente o ventilador o ventilador me dá esse valor de pressão de platô é quanto maior a complacência do pulmão ou seja o que que é a complacência a complacência capacidade de extensão dos pulmões quanto maior a capacidade de distensão dos pulmões dá para entender que menor e vai ser a pressão de platô tá certo porque porque o ar vai se reequilibrar por toda por todo o pulmão né o ar vai se reequilibrar não vai se distribuir por todo o pulmão tá certo se esse pulmão tem uma capacidade de de mudar o seu tamanho né uma complacência mais alta ele vai reequilibrar em áreas em áreas maiores e a pressão exercida aí vai ser menor então quanto maior a complacência menor a pressão de platô e quanto menor a complacência é o inverso né maior vai ser a pressão de platô tá então é a relação da complacência com a a pressão de platô é uma relação extremamente importante se eu tenho um pulmão menos complacente um pulmão duro né um pulmão mais duro difícil de alterar o seu volume de alterar o seu né a de para expandir que é o conceito de complacência dá para entender então que maior vai ser a pressão inspiratória e consequentemente também maior vai ser a pressão de platô a pressão de equilíbrio alveolar tá então essa é a primeira variável da mecânica ventilatória a segunda variável é justamente que a gente está comentando aqui a complacência tá a segunda variável é a complacência e a complacência ela é a variação do volume pela variação da pressão é o que a gente tá falando em relação a a mudança né de de tamanho dos pulmões a capacidade do pulmão alterar o seu volume quanto maior a complacência maior a capacidade de alterar o seu volume quanto menor a complacência menor a capacidade de alterar o seu volume e uma outra forma de conceituar a complacência é que a complacência é a forma com que o com que o pulmão não ele consegue acomodar o volume de ar que entra e sai né quanto maior essa complacência né quanto maior essa complacência maior vai ser essa capacidade de acomodação do ar por isso que menor vai ser a pressão de platô e quanto menor essa complacência menor essa capacidade de acomodação do volume de ar que ele entra e sai nos pulmões tá em ventilação mecânica os valores de normalidade estão entre 70 a 80 ml por centímetro de água tá então 70 80 ml por centímetro de água olha só mais uma vez aqui para a gente é fixar que eu lembrar bem esse conceito de complacência é quando eu falo 70 a 80 ml por centímetro de água tô dizendo assim que esse pulmão ele tem capacidade de acomodar de 70 a 80 ml de ar para cada pressão para cada um centímetro de pressão para cada um centímetro de água de pressão né então ele tem uma capacidade de de 50 de 70 a 50 se eu digo que esse pulmão tá abaixo menor ou igual a 50 ml por centímetro de água tô dizendo que ele tem uma capacidade de acomodar 50 ml de volume para cada um centímetro de água ou seja tem uma capacidade de acomodação muito menor tem uma complacência mais baixa e essa esse valor menor do que 50 igual menor ou igual a 50 ml por centímetro de água essa é o valor é baixo de complacência né aqui o valor de 70 é o valor normal normal e o valor de menor ou igual a 50 já é considerado um valor baixo de complacência certo um exemplo de uma doença onde você tem hora alteração da complacência assim do desconforto respiratório adulto do adulto né é a sara então a a sara ela tem é o pulmão da sara é um pulmão com baixa complacência e tá não porque ele seja um pulmão é um pulmão duro característico por exemplo da fibrose pulmonar mas é um pulmão é um pulmão que ele ele é preenchido para os alvéolos eles são preenchidos por um infiltrado inflamatório e tá ele é preenchido por um infiltrado inflamatório então pulmão ele vai ter uma menor capacidade de acomodar o ar menor capacidade de acomodar o ar em função dos alvéolos de parte dos dos alvéolos estarem preenchidos não curar mas por infiltrado inflamatório né infiltrado por plasma por hemácias por leucócitos por plaquetas é por infiltrar infiltrados do processo inflamatório é o que a gente chama por é o que a gente chama de um alvéolo que tá alterada a sua relação a sua relação ventilação perfusão ou seja como ele tá preenchido de infiltrado inflamatório ele tá pouco ventilado e tá perfundido né tem sangue passando aqui próximo a seu alvéolo mas ele tá é como esse alvéolo tá ocupado por infiltrado inflamatório ele tá pouco ventilado e é muito perfundido tá então esse é um caso de uma doença que leva a uma a uma uma diminuição na complacência pulmonar ou seja menos espaço para acomodação do ar eu tenho né eu tenho um parênquima pulmonar que a gente chama de pesado né porque ele tá todo preenchido né ele perde a sua elasticidade ou seja um pulmão pesado que perde a sua elasticidade ele tem como consequência uma diminuição na sua complacência né é um pulmão pouco complacente tá existem algumas outras doenças que também é diminuem a complacência como o pneu motórax o edema pulmonar o derrame pleural a fibrose pulmonar são tudo doenças né pulmonares que levam a uma diminuição na complacência cada uma dessa doença é leva uma diminuição na complacência de uma maneira diferente mas ambas as doenças ambas as patologias levam a uma diminuição da complacência tá em relação a complacência eu tenho dois tipos de complacência a complacência estática e a complacência dinâmica a complacência estática a complacência estática eu tenho como calcular ela né como assim a dinâmica também na a complacência estática ela é igual ao volume corrente dividido pela pressão de platô menos a pipe que a pressão positiva no final da expiração então eu tenho o volume volume corrente dividido pela pressão de platô menos a pipe eu tenho a complacência estática e a complacência dinâmica a complacência dinâmica ela é o volume corrente dividido pela pressão pressão inspiratória que aquela pressão de pico que eu mostrei aqui no início essa pressão aqui tá a pressão inspiratória menos a pipe então aqui você percebe o seguinte que a pressão que a complacência estática ela precisa da pressão de platô e como ela precisa da pressão de platô ela precisa de todos aqueles pré-requisitos falados anteriormente já a complacência dinâmica ela precisa da pressão inspiratória então eu não preciso daqueles pré-requisitos para calcular a complacência dinâmica né então 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 analisando dessa maneira por que que eu já não faço o cálculo direto da complacência dinâmica porque a complacência dinâmica ela não leva em consideração a resistência das vias aéreas tá ela não leva em consideração a resistência das vias aéreas porque por que que ela não leva em consideração porque essa resistência das vias aéreas ela tá muito é influenciada pela pressão de platô tá a partir daí eu tenho então a terceira variável da da mecânica ventilatória que é a resistência tá a resistência a resistência ela é a a resistência é o próprio nome já diz né a resistência da resistência ou a oposição que o sistema respiratório faz em relação à entrada e saída do ar quanto maior a resistência maior vai ser quanto maior a resistência maior vai ser o gasto energético que a musculatura vai é vai utilizar para vencer essa resistência e maior a possibilidade de fadiga muscular certo então a resistência tem a ver com a oposição a entrada é de ar ela é dada por centímetros de água por litro por segundo tá em centímetros de água por litro por segundo a resistência ela é calculada da seguinte maneira a pressão de pico menos menos a pressão de platô eu falei a relação da resistência com a pressão de platô dividido pelo fluxo é o que eu tô mostrando aqui ó a pressão né aqui eu tenho uma diferença de pressão entre a pressão de pico e a pressão de platô me dá em centímetros de água dividido por litro por segundo que é o fluxo então por isso que na hora de colocar o fluxo lá para medir a mecânica ventilatória eu preciso de 60 litros por minuto de fluxo que eu tenho que colocar lá por quê? porque 60 litros por minuto é igual a 1 litro por segundo que é o que eu quero aqui ó 1 litro por segundo então por isso que eu coloco 60 litros por minuto tá certo? pra gente entender um pouco mais vamos num exemplo prático tem um paciente paciente A que tem deixa eu fazer um desenho deixa eu fazer um quadrinho aqui e o paciente B o paciente A tem uma pressão de pico de 35 e uma pressão de platô de 16 e o paciente B ele tem uma pressão de pico de 20 e uma pressão de platô de 18 só antes de fazer esse cálculo aqui só voltando essa questão aqui da pressão de platô e resistência quanto maior a pressão de platô maior vai ser a resistência obviamente quanto maior a pressão de pico também vai ser a resistência vai aumentar a resistência né? aqui ó eu tenho uma pressão de pico alta em relação ao B né? provavelmente a resistência do A pode ser igual a resistência do B mas eu tenho que levar em consideração a pressão de platô pra mim fazer a seguinte pergunta ou pra mim responder a seguinte pergunta qual terá maior esforço respiratório? o que tiver maior esforço respiratório é aquele que tiver a maior resistência a maior oposição a entrada de A então eu vou fazer esse cálculo aqui ó resistência do A vai ser igual a 35 menos 16 35 menos 16 dividido pelo fluxo que é 1 1 litro por segundo né? que eu vou pôr em 60 litros por minuto ali que é igual a 1 litro por segundo 35 menos 6 vai dar 11 de centímetros é 11 é isso mesmo né? não 21 desculpa 21 centímetros de água por litro por segundo e a resistência do B vai ser igual a 20 menos 18 dividido por 1 vai ser igual a 2 né? 2 centímetros de água por litro por segundo ou seja, a resistência de B de B é menor que a resistência do A é 21 mesmo né? não 19 desculpa tá ruim a matemática hein? 19 mas de qualquer forma a resistência de B ela é menor que a resistência de A então o esforço respiratório de B vai ser menor que o esforço respiratório do A então eu não tenho que levar só em consideração a pressão de Pico para me falar sobre a resistência das vias aéreas eu tenho que levar em consideração também a pressão de Platô beleza? o próximo conceito da mecânica ventilatória é a chamada alto PIPE o que que é essa alto PIPE? essa alto PIPE é uma 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 pressão positiva no final da expiração né? persistente não intencional não intencional por que não intencional? porque uma pressão positiva no final da expiração intencional é aquela que eu coloco intencionalmente que é a chamada PIPE quando eu tenho uma pressão uma persistência de uma pressão alveolar positiva no final da expiração maior do que essa PIPE o que eu tenho é uma alto PIPE ou também chamado de PIPE PIPE intrínseca PIPE intrínseca tá? essa alto PIPE me fala sobre ar aprisionado né? se eu tenho uma um aumento na pressão positiva no final da inspiração parte desse ar ficou aprisionado nos pulmões eu tenho um pulmão hiper insuflado hiper insuflado hiper insuflado né? eu tenho um pulmão hiper insuflado muito característico por exemplo em paciente com DPOC que tem uma alto PIPE uma PIPE intrínseca característica independente da ventilação mecânica né? como a gente está falando em mecânica ventilatória da ventilação mecânica a alto PIPE aqui é uma PIPE uma PIPE não intencional né? seria uma PIPE não intencional que aparece por algum problema qualquer tá? se eu tiver é achando que que está acontecendo uma uma alto PIPE eu tenho que olhar no gráfico de fluxo tempo tá? de que forma? então eu vou ter lá no ciclo ventilatório um aumento né? do fluxo né? um fluxo de pico aqui depois eu tenho a fase expiratória e o ar vai diminuindo o fluxo vai diminuindo até zerar aqui chegar na 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 linha de base aqui zero né? o fluxo tem que zerar fluxo zero né? então eu tenho o fluxo zero no final da INS e no final da EX certo? então esse é o gráfico de fluxo aqui a INS aqui a EX quando eu zerei aqui tá tudo certo se acontecer por exemplo isso aqui ó ele não zerou e já emendou um novo ciclo respiratório aqui esse espaço aqui esse espaço aqui que representa a alto PIP alto PIP fala de pressão né? e eu olho a curva de fluxo quando eu é acho que pode estar acontecendo uma alto PIP tá? como eu posso corrigir isso aqui? uma das coisas é o tempo expiratório pequeno pequeno então eu aumento o tempo expiratório para que eu eu zere essa alto PIP ou seja eu deixo esse ar aprisionado sair eu as vezes eu coloquei um tempo expiratório muito pequeno e eu não não dou tempo de o ar sair completamente uma das formas de corrigir essa alto PIP é isso existem outras outras formas quando eu tenho uma alto PIP muito exagerada eu tenho algumas implicações clínicas importantes então eu tenho uma uma alto PIP então eu tenho um pulmão hiperissuflado ar aprisionado eu vou ter obviamente retificação dos arcos costais retificação do diafragma isso vai gerar uma perda de desempenho muscular importante né? então se um paciente é já tem uma já está em ventilação mecânica para evitar fadiga e aí você é e você causa uma alteração que diminui o desempenho muscular a possibilidade de fadiga muscular aumenta não dá para entender isso né? então eu tenho que evitar essa alto PIP para evitar essa fadiga uma outra coisa que acontece também uma implicação clínica importante dessa alto PIP é um aumento na pressão alveolar então eu vou aumentar a pressão de platô muito e essa pressão pode gerar o que a gente chama de uma lesão ocasionada pelo aumento da pressão que é o que? barotrauma tá? então aumenta o risco de barotrauma então esse diminuição na perda do desempenho muscular associada a esse aumento da pressão alveolar vai gerar um trabalho respiratório maior uma piorada de espinéia do paciente em ventilação mecânica essa alto PIP é muito comum é mais comum né? ou é mais comum seria o termo melhor mais comum em pacientes obstrutivos tá? em pacientes obstrutivos é mais comum o ar ficar aprisionado o pulmão ficar hiper hiper insuflado tá certo? só pra terminar uma outra questão que fala muito sobre essa questão da mecânica ventilatória principalmente das pressões né? do aumento exagerado das pressões o que ocorre em ventilação mecânica é diferente da fisiologia respiratória normal como eu trabalho não com pressão positiva pressão negativa que é a pressão da respiração espontânea que eu tô trabalhando com pressão positiva o que que essa pressão positiva ela vai me gerar? essa pressão positiva vai aumentar né? porque eu tô injetando ar dentro dos pulmões ela vai aumentar a pressão intratorácica a pressão dentro do tórax essa pressão exagerada intratorácica leva a uma diminuição no retorno venoso e consequentemente eu tenho uma diminuição no débito cardíaco também né? quando o paciente tá em ventilação mecânica em ventilação mecânica por quê? porque o débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes o volume sistólico e o volume sistólico tem relação com o retorno venoso tem um vídeo aí nosso de fisiologia cardiovascular que explica muito bem essa relação do volume sistólico com o retorno venoso então eu diminuo o retorno venoso então quando eu tenho por exemplo uma autopipe que eu tenho uma pipe não intencional que tem uma pipe persistente no final da expiração essa pressão intratorácica ela aumenta ainda mais né? levando a uma diminuição maior ainda do retorno venoso né? isso pode gerar um risco maior de hipotensão por diminuição do débito cardíaco tá? então é isso que a gente tinha para falar sobre dica de concurso a ideia não é não é tornar ninguém especialista em ventilação mecânica né? vai chamar sobre algumas informações importantes em relação à mecânica ventilatória sobre esses conceitos de pressão de platô pressão de pico né? ou pressão inspiratória resistência complacência auto pipe são questões extremamente importantes e comuns também nas questões de concurso espero que vocês tenham gostado do vídeo esse esse vídeo faz parte do curso preparatório online para concursos em fisioterapia se você quiser maiores informações vai lá em arroba paulo brito ponto físico a gente tem um cadastro e você recebe por e-mail maiores informações sobre como funciona o curso quais são os cursos que você vai ter beleza? tem uma novidade no canal que é o seja membro seja membro você torna-se membro por uma quantia irrisória ajuda o canal e aí você recebe vídeos exclusivos quando você é membro do canal você recebe vídeos exclusivos a gente tem a programação de para os membros do canal um curso é voltado especificamente com dicas para concurso de ventilação mecânica e um curso sobre saúde pública né esses dois cursos com dicas de concurso ventilação mecânica e saúde pública vão ser exclusivos para os membros do canal tá certo? então reforçando mais uma vez que é importante para o canal né se você gostou dá o seu joinha compartilha nas suas redes sociais e comenta aí se você aprovou o curso se você tem alguma crítica ou algum comentário ou alguma dúvida para fazer beleza galera? então até o próximo vídeo tchau